Música Vamos lá, vamos encerrar 1807, completando seu combo, Julinho Vamos lá, Julinho Goodball Pra 7 alto Caida, Ivy 1807 pra Bojo Julinho na fita, completando seu combo Valeu, é isso aí, Julinho Vamos lá Vou te dar, Alce Pra 7 Coletinho Completando seu combo Atleta Sulinho Corrente Encerrando sua participação Um minuto Mandou seu viável combo Aê Atleta Sulinho Atleta Sulinho na fita Julinho Atleta Sulinho na fita 180, tu fiz Bora lá Bora que a fita é toda sua, Jim Vai, Julinho Vai, Julinho Bunch, Basse Yoko Hama, Chess Pra Bunch Completando o combo Tufi 180, Chess Da hora Na base Bunch pra Chess Pra Mojo Muito alto Completando o combo Boa Pontoando Pra Bunch Tentativa de Bunch Pra Bunch Vai, Dio Você tem 15 segundos ainda, Jim Bora lá fazer seu último combo Sua última melhor manobra Vamos lá, concentra A fita é toda sua Pronto, baby bicho Podem começar 2012 Pingo Mundo Não Kama Sutra Vai, 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 Dio Dinho na fita Acabou seu tempo, Dinho Vamos lá fazer a melhor manobra Grabe irado Pra 180, Chess Vamos, Dinho Vai, vem, vai, vem Tentando seu combo Dinho Encerrando sua participação Vamos lá É isso aí Vamos lá, curtir lá Depois a gente vai no chão Valeu, Dinho Valeu Vamos fazer a permeação